Hoje vamos falar de dois celulares Xiaomi que tem preço parecido e nome parecido também. Pois é, esse é o Redmi 12 e esse daqui é o Redmi Note 12 4G. E aí, será que tem muita diferença entre esses dois modelos? É esse que a gente vai descobrir agora, então bora lá. Lembrando que eu deixei os links na descrição e também no primeiro comentário fixado, separadinho das versões dos modelos. Se eu quero aqui começar falando disso aqui, se liga nessas telas. Quase você não consegue ver diferença, pelo menos eu não consigo ver em relação ao tamanho. Mas sim, existe diferença. O Redmi 12 é um aparelho que acabou de ser lançado e vem com uma tela gigante. Não que o Redmi Note 12 4G não venha, ele vem sim com uma tela enorme, mas parece pequeno agora comparado ao Redmi 12 que tem uma tela de 6.79 polegadas. É uma tela grande demais. Quando eu coloco aqui lado a lado, talvez você não consiga perceber tanto assim, né? Mas eu vou colocar o Redmi Note 12 dentro dele e se liga. Ele é praticamente engolido em relação à tela, mas o tamanho até que é muito semelhante mesmo. Aqui no Redmi Note 12, nós temos uma tela de 6.67 polegadas, que também é um tamanho muito bom e acaba sendo uma tela melhor do que o Redmi 12 em relação ao tipo presente. Aqui nós temos uma tela AMOLED, enquanto no Redmi 12 nós temos uma tela IPS LCD. Então é notório essa diferença em um vídeo, que os brilhos, o contraste no Redmi Note 12 acaba sendo melhor. Mas deixa para mim nos comentários, o que você prefere? Uma qualidade de tela melhor ou uma tela maior? Porque em resolução em si, os dois é igual. É uma tela Full HD+. Tela grande é legal, tela bonita é bacana, mas melhor ainda quando a gente tem aquele desempenho top para jogar e o aparelho também não ficar travando no dia a dia. Essa é a pontuação que eu tive aqui no Redmi 12. 290.989 pontos, uma pontuação aí legal. Se a gente pensa em jogar na faixa de preço, aceita. Já o Redmi Note 12, por eu ter aqui em mãos o modelo 5G e não o 4G, estou utilizando aqui o 5G como molde, já que o tamanho é o mesmo e a tela também, eu vou te mostrar a pontuação que teve na Kimovil. E você percebe que a pontuação acabou sendo muito parecida do que eu tive aqui no Redmi 12. Vou deixar agora também a pontuação do Redmi 12 mesmo que eles tiveram. Você vai perceber que foi menor do que a que eu tive e a do Redmi Note 12 4G foi maior. Sendo assim, se eu tivesse com o modelo 4G, provavelmente a pontuação também seria maior do que esta. Já que nós temos o Snapdragon 685 e aqui o Helio G88. Agora vamos falar sobre as suas câmeras e junta aí também o design, porque no Redmi 12 você reparou alguma semelhança com algum outro modelo de celular? Não estou falando da Xiaomi não, estou falando daquele celularzinho da maçã, o iPhone. Pois é, parece, né? Fala a verdade. Lembra um tanto e a proposta foi exatamente essa, para que ele lembrasse o iPhone. Mas é um aparelho que pega um tanto de marca de dedo, até para ver, espelhado eu praticamente. E é uma marca de dedo que é perceptível, mas na caixa já vem com uma capa. Então você consegue colocar e assim ele fica fosco, acaba esse problema. E falando sobre as câmeras novamente, nós temos aqui uma câmera principal de 50 megapixel, uma câmera grande-angular de 8 e uma câmera macro de 2, que faz um trabalho super simplório. Já na parte da sua câmera frontal, temos 8 megapixel presente. Aqui no Redmi Note 12, a presença de 3 lentes de câmera é de 50 megapixel principal, 8 na grande-angular e também 2 na macro. Já na câmera frontal, o Redmi Note 12 vai se sair na frente com uma lente de 13 megapixel. Os dois gravam em até Full HD a 30 fps. Só um detalhe também importante para te dizer sobre a tela, que a tela do Redmi Note 12 é uma tela de 120 Hz, enquanto aqui no Redmi 12 o máximo é de 90 Hz. Então você vai ter uma experiência também mais diferenciada, suportada aqui pelo Redmi Note 12. Os dois têm infravermelho, não vêm com NFC, pelo menos as versões adquirindo no Brasil, não encontrei nenhuma que veio com NFC. Agora sobre tecnologia, os dois vêm com 4G, como o próprio nome já diz no Redmi Note 12, tem a versão 5G também, só que já é outro preço, é uma outra história, outra configuração. O Redmi 12 também é a versão 4G. Bateria dos dois é de 5.000 mAh, sendo que o Redmi 12 carrega a 18 watts de potência, enquanto o Redmi Note 12 carrega a 33 watts de potência. O que é legal é que os dois estão bem atualizadinhos, acontece aqui no Redmi 12, lançamento, atualizadinho, já está até pedindo novas atualizações para eu fazer, até para reiniciar já o modelo, mas não vou fazer isso agora não, no Redmi Note 12 não é diferente, está pedindo aqui para eu atualizar também, já está com Android 13. E isso vai ser a mesma coisa no modelo 4G. A impressão digital dos dois ocorre no botão Power, então vou bloquear ele aqui, só colocar o dedão aqui que ele está adicionado e ele desbloqueia. Mesma coisa agora aqui no Redmi Note 12, para você ver bem rapidinho o reconhecimento ele é feito. Em relação ao armazenamento e memória, existem versões que vem com 128 do Redmi 12, tem versões também com 256. O preço vai mudar entre eles, mas na descrição vai estar separadinho, as versões do Redmi Note 12 4G também vai estar separada. E o que é bacana é que os dois, eles têm a possibilidade de você ter a extensão de memória, colocar essa funcionalidade e a mesma coisa acontece no modelo do Redmi Note 12, seja o 4G, seja o 5G. Então, mas essas são as principais diferenças que você tem nos dois modelos, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o seu like, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.